Fala, galera! Minhas sessões de fisioterapia terminaram. Ainda não estou 100%, mas sigo evoluindo. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre os gastos de um atleta. Bom, como eu apresentei para vocês aqui na série, eu tenho um time de profissionais que me auxilia na preparação. Então, são custos que eu consigo eliminar. Mas esta não é a realidade de todo atleta amador. Além disso, eu tenho meu emprego e consigo custear boa parte das despesas com ele, incluindo os gastos médicos. Muitos esportistas não sabem, mas existe um programa chamado Bolsa Atleta, que garante remuneração mínima para práticas esportivas. O candidato deve preencher todos os pré-requisitos contidos na lei. Este programa privilegia atletas de modalidades olímpicas, o que não é o caso do jiu-jitsu, por exemplo. Então, a maioria dos atletas amadores precisam se virar para arcar com os próprios custos e conciliar a rotina esportiva com a de trabalho. Bom, eu estou fazendo algumas contas aqui porque existe um dado que exemplifica muito bem a situação dos esportistas brasileiros. Segundo o Ninja Esporte Clube, 42% dos atletas que disputaram a última Olimpíada não tinham nenhum tipo de patrocínio. Muitos dependiam de vaquinhas ou outras formas de arrecadação, o que foi agravado, ainda mais por conta da pandemia. No meu caso, essa é a primeira luta. Custear e finalizar minha preparação para chegar no Mundial com as outras batalhas em foco.